Causalidade Causalidade descreve um relacionamento que existe entre duas ou mais coisas em que uma mudança em uma coisa causa uma mudança em outra. A essência da causalidade é um fenômeno que está sendo dependente de algum outro efeito. Como tal, causalidade é uma conexão ou ligação entre estados ou eventos através dos quais uma coisa, a causa, sob certas condições, dá origem ou causa outra coisa, o efeito. A causalidade forma uma parte fundamental da nossa interpretação do mundo ao nosso redor. Igualmente, a nossa capacidade de agir no mundo depende da nossa compreensão de relações causais entre as coisas e as formas em que elas agem e interagem. Na vida cotidiana, seres humanos e outros animais confiam nos pressupostos de causalidade literalmente a cada segundo. Dentro da academia, muito dá ciência ao estudo das relações sistêmicas de causa e efeito. Indução A causalidade percebida envolve o processo de inferência indutiva. O processo básico de indução é de inferência a partir de um conjunto de coisas que tem algo em comum, generalizando o que observamos sobre elas como sendo fiel a todas as instâncias desse tipo. Nós generalizamos a partir de uma amostra de experiências anteriores para uma população total. Nós projetamos uniformidade de nossas experiências do passado em eventos futuros, através de expectativa. Vimos uma bola movendo-se na direção oposta sempre que ela foi atingida por um bastão no passado. Então, nós suponhamos que o mesmo acontecerá no futuro e essa suposição, através da inferência indutiva, cria a percepção de haver uma relação causal entre eles. Assim, embora causa e efeito pareçam ser características centrais do nosso mundo, elas são de fato simplesmente associações que fazemos entre os eventos. O filósofo David Hume ilustrou como não há conexões necessárias entre eventos nesse mundo. Todos os eventos parecem estar totalmente soltos e separados. Um evento segue o outro, mas nunca podemos observar nenhum laço entre eles. Parecem unidos, mas nunca estão conectados. Percebemos causa e efeito e extrapolamos disso para inferir relações de causa e efeito sobre coisas que não podemos ver, tais como buracos negros, quarks ou eventos no futuro. É claro que, quando generalizamos, vamos além das evidências. Pela definição do que estamos fazendo, generalizando. Nossa conclusão aborda coisas que não sabemos ou não podemos saber. O nascer e a configuração do sol no passado não podem garantir que ele se eleve e ajuste novamente amanhã. Linearidade e não-linearidade As concepções de causalidade podem ser divididas grosseiramente em linear e não-linear. A causalidade linear é a ideia de que causa e efeito seguem uma única direção em eventos, de causa A para efeito B, que para cada efeito há um único ou um número limitado de cursos. A causalidade não-linear é a ideia de que a causalidade pode seguir um caminho bidirecional de A a B ou de B a A, ou mesmo ambos ao mesmo tempo, e que pode haver um número ilimitado de causas para um efeito dado. Causalidade linear Com a causalidade linear, existe uma ligação direta entre causa e efeito. A causa precede o efeito e um padrão sequencial. A causalidade linear tem um início claro e um fim claro. Há apenas um ou um número ilimitado de causas para qualquer efeito dado. Ligações adicionais de causas ou efeitos criam uma linha ou padrão de causalidade de dominó. As ideias centrais por trás da causalidade são capturadas no chamado axioma da causalidade. O axioma da causalidade é a proposição de que tudo no universo tem uma causa e é, portanto, o efeito dessa causa. Isso significa que, se um determinado evento ocorrer, então é o resultado de um evento anterior. Se um objeto estiver em um estado particular, então ele está nesse estado como uma consequência de um outro objeto interagindo com ele anteriormente. Platão afirma isso em T. Miles, quando ele escreve Os três critérios para estabelecer uma relação linear de causa e efeito são a correspondência, a precedência de tempo e a não-espuriedade. Correspondência O primeiro passo para estabelecer a causalidade linear é demonstrar correspondência ou associação. Isso significa fazer a pergunta se existe uma relação entre a variável independente e a variável dependente. Correspondência ou correlação significam que a causa e o efeito ocorrem dentro de alguma unidade de análise. Por exemplo, se estar exposta ao frio te torna mais suscetível a ficar doente, então as pessoas que estão expostas ao frio devem estar doentes mais frequentemente. Precedência A precedência de tempo significa que a causa deve acontecer antes do efeito. Se alguém quiser dizer que ser bem educado faz com que uma pessoa ganhe um alto salário, então a causa de ser educado deve preceder o efeito de ganhar um alto salário. Eliminação de alternativas Existe uma relação espúria ou falsa quando o que parece ser uma associação entre duas variáveis é realmente causado por uma terceira variável estranha. Isso é capturado no provérbio Correlação não implica causalidade. Uma frase utilizada para enfatizar que uma correlação entre duas variáveis não significa que uma cause a outra. Por exemplo, uma falsa correlação pode ser estabelecida entre a quantidade de sorvete vendido e a venda de óculos de sol. Há uma variável escondida de temperatura que está fazendo com que ambos mudem juntos, sem uma relação direta de causa e efeito entre eles. Análise A causalidade linear é um princípio-chave da abordagem analítica reducionista. A busca por essas causas e efeitos lineares forma uma parte central da ciência moderna. Esse processo de inquérito é conduzido definindo o sistema fechado e isolando-o. Então interações de causa e efeito lineares são pesquisadas como uma explicação sobre como os elementos do sistema se comportam. Dentro deste paradigma, as relações de causa e efeito são vistas de maneira a se mover em uma direção de baixo para cima, e não a direção inversa. Fenômenos de nível inferior são vistos como causadores de eventos de nível maior. Por exemplo, ao perguntar por que o corpo funciona da maneira que ele funciona, nos referimos às partes constituintes internas dos órgãos e tecidos para obter uma relação causal ascendente, ao invés de procurar uma causa dentro do ambiente do sistema, que seria uma forma de causalidade descendente. A causalidade linear conduz à concepção do determinismo, na medida em que define um sistema fechado e reduz o número de causas para um conjunto limitado, atuando em uma única direção. O reducionismo e a causalidade linear tentam reduzir a causa de um efeito para um número limitado de determinantes. E quanto menor o número de determinantes do componente, maior o determinismo. Causalidade não-linear A causalidade não-linear vê a causalidade fluindo em um padrão bidirecional ou multidirecional. Ela envolve processos cíclicos, onde uma coisa afeta a outra, que, por sua vez, impacta a primeira. Esta cadeia de eventos que gera retroalimentação pode ser medida através de vários eventos, ou durante um período prolongado de tempo. A causalidade não-linear é parte do paradigma sistema holístico, que analisa sistemas dentro do seu contexto ou ambiente. Como tal, é muito mais focado na causalidade descendente, observando como o meio ambiente provoca comportamentos no sistema. O paradigma holístico postula que os efeitos podem ser o produto de muitas causas. Para obter uma compreensão completa do efeito, não precisamos perfurar para encontrar um único porquê. Ao invés disso, olhamos vários fatores diferentes e como eles interagem para dar origem ao resultado como um fenômeno emergente. Enquanto que, no modelo linear, a relação entre causa e efeito é derivada a partir de um dos componentes afetando o outro, dentro da abordagem de pensamento sistêmico, o relacionamento entre as partes é visto como o que cria o efeito. Por exemplo, a partir desta perspectiva, não é que uma substância química faz com que outra reaja de maneira peculiar. É, de fato, o tipo de relação entre elas que gera o surgimento de um tipo particular de resultado. Com causalidade não-linear, causa e efeito podem fluir em ambos os sentidos ao longo do tempo. Contudo, isso requer algum tipo de sistema de controle envolvido. Processos puramente físicos resultam em um fluxo unidirecional de causalidade, do passado para o futuro. Mas, uma vez que existe um sistema de controle envolvido, isso pode definir algum estado futuro desejado, o objetivo, e depois afetar os eventos no presente com base no futuro. Por exemplo, se eu vou ou não gastar muito dinheiro agora, pode depender de eu achar que vou ou não ser pago no final da semana. Assim, com causalidade não-linear, causas de eventos podem ser derivadas, pelo menos parcialmente, do futuro. Mas isso parece possível apenas sobre a condição de comportamento orientada para um objetivo, onde os eventos atuais são controlados por projeções em torno de algum objetivo no futuro.